Hoje eu converso com ele. Não, gente, eu me conheço, quer dizer, eu conheço ele. Ah, eu não vou fazer isso comigo, eu tô com ele. Ah, gente, eu tô confuso. Seguinte, hoje eu converso com a última pessoa que toparia participar desse quadro, que foi copiado por uma blogueira que está no Fantástico. Ele estreia na próxima semana com um novo programa de entrevistas aqui na Taverna Sovica, toda segunda-feira, às 21h. Como é que você tá, o Henrique Ribeiro? Assim, tirando tudo, e você, né, principalmente você, tô bem. Mas assim, eles me falaram que eu tinha que estar aqui, senão eu ia pagar um negócio muito caro. E aí eu fiquei, você deveria ter lido o contrato antes de ter assinado, né? Você que deveria. Eu agora tenho um corvo que fica atrás de mim e nem crachar, olha aqui, nem crachar direito eu tô tendo, tá? Pra você ter ideia. Como já diria meu amigo Pina dizendo sobre o meu amigo Tite, fala muito, tá? Tá falando demais pro meu gosto. Seguinte, esse quadro é o último, tá? A gente sempre começa ele com uma pergunta que tem a ver com o nome do convidado, que tem um nível baixíssimo. Então eu já tô pedindo desculpa pra você, tá bom? Seguinte, é... Seu nome é o Henry de quê? Ah, não. Eu parei de perder no Yu-Gi-Oh! Tava até pensando em jogar um Super Mario e zerar numa tarde. E você aqui fazendo essas piadas. Como é que um tanto de gente passou por isso e se sujeitou a essa situação? Amigo, eles já estavam aqui já, né? E aí, como não tinha pra onde correr, eu aproveitei e decidi fazer isso, né? Aliás, já que você não vai responder essa pergunta que eu te conheço. Um síndrome do Cavaleiro Zodíaco. Libra. O que acontece na casa de Libra também está acontecendo nos bastidores da Taberna de Sorvica. Que? Aqui. Me conta. É um lugar que você sabe muito. Quem é o ioga e quem é o chum da Taberna de Sorvica? Ô, Henry, que você é meio... Assim, você não percebeu. Está na cara quem é a pessoa. Quem são as pessoas. Porém, se você tiver dúvida, pergunta pro Corvica. Pensa rápido. Derrotaria o Shadow Moon? Não. Eu sou o Shadow Moon, tá? Mas, assim, uma coisa que eu percebi só agora. Por que eu estou nessa caixinha aqui e não estou do seu lado mais? Assim, é de H, né? Assim, infelizmente, a gente não tem orçamento pra colocar os dois juntos ao mesmo tempo, não. E tem que ficar fazendo isso pra poder, pelo menos, ter o como editar. Não. Faça-me o favor. A Taberna tem dinheiro pra pagar cinco dígitos de salário pra um cara que fala que vai fazer publi em um minuto e faz em uma hora. E não tem pra me mostrar eu e você juntos o tempo todo? Ah, não. Mas, amigo, tá mostrando os dois. Mas, só que não é você. É eu, que também é você. E que também sou eu. É confuso, né? Aqui, o seguinte, vamos pra próxima. Uma cor pra ser Ranger, um clássico. Eu acho que é marrom. Porque vai que você é igual o Márcio Militão e é medroso pra tudo. Se tiver algum problema, pelo menos transtorno você não passa. Defenda Jaspion. Ah, eu já fiz uma live no Multivortex disso e até tirei leite de pedra. Mas, pra mim, só tem uma única coisa boa no seriado aí, né? Não sei se eu tô falando, no campeão da justiça. Que é quando os créditos aparecem. Nossa, essa parte é boa. Hum, que delícia. Nessa daí, amigo, eu não tenho nem o que argumentar contra, tá? Como é que se fala quando bebe em inglês? Você acha que eu não sei? É o Wayne Baby. Você achou que eu ia fazer igual o Patrick Deck e ia falar o Wayne Drink só pra zoar meu nome? Não, pera. Eu não precisei fazer nada. Um Kamen Rider. O Oz de Osasco. Um Super Sentai. Cláudia. Amigo, certo é lá e não I. Agora, um Metal Hero. Detonator, o melhor herói do Metal de todos os tempos. Olha aqui, já que você tá, né, brincando demais aqui. Me responde. Você já aprendeu a ler a carta do Chaves? Vai tomar banho. Até porque eu não posso falar palavrão ainda. Eu já disse pro Sovica. Já deixei claro pra quem... Ele sabe que eu não falo mais sobre esse assunto de carta. Porque tu contra o lugar que eu vou, aparece alguém falando Chaves, é a história do Orphan. Eu não aguento mais. Sério, não aguento, tá? Meu filho, eu trabalho duro. Nem crachar eu tenho. Eu tenho que enfiar o Lord Ender nos rodízios do Drops. Gente, é uma dificuldade que ninguém quer. E aí... Você faz isso comigo? Não. Chaves. Eu vou sair. Não tem como continuar. Ah, que bonitinha. A Capricorniana tá com dó. Ah, você quer que eu chamo pina pra fazer briguinha fake aqui com você? Ou você vai começar a falar, ah, eu sou injustiçado. Ninguém aguenta mais isso, amigo, tá? Eu conheço essa peça e daqui a pouco ele volta. Mas como eu tenho que fazer esse trabalho aqui? E eu quero sair cedo? Eu sempre quero sair cedo. Então eu já vou fazer as perguntas, mesmo sem ter quem responder. Tá? Vou perguntar aqui. É... Se a gente chupar o Toei, qual o sabor? Uma atriz pra ficar dourada. Pizza ou furadeira de impacto? E esse foi o meu último de frente com o Wayne. Muito obrigado a todos. Olha, ele voltou. Já tá mais calmo? Eu tive que voltar porque o Corbica decidiu falar sobre o motivo real de eu ter raspado o bigode naquela live e eu não tô muito afim. Vamos deixar baixo, né? Melhor. Ok, então agora vamos pras perguntas mais sérias. Qual que é o seu maior sucesso? Eu acho que eu não tenho, você acredita, senhor Wendrick? Porque eu acho que ainda não tenho nada que, tipo, teve um retorno pra que as pessoas soubessem muito do meu nome. Por que que parece? Eu acho que eu não tenho um sucesso ainda. Tipo assim, eu tenho pequenos sucessos, mas eu odeio contabilizar coisa pequena. Eu sou mais galomaníaco, então coisas pequenas que causam esse certo trato, saca? E agora o contrário disso. Qual o seu maior fracasso? O meu maior fracasso hoje em dia, na minha opinião, é jogar Fortnite há mais de um ano e já fazer 10 meses que eu joguei uma partida só. Esse é o meu maior fracasso. Copiando 100% do Provocações e feliz por até hoje não ter recebido nenhuma carta da Fundação Padre Gita. O que é a vida? Pra mim, a vida é o que acontece entre o primeiro choro e o último suspiro. E olha que isso daí pode ser porque a vida é uma enorme máquina de sofrer. Só que a grande pergunta é o que a gente faz pra não sofrer? Talvez esse seja o sentido da vida, na minha opinião. O que não fazer pra não sofrer? Porque a gente vai estar sofrendo o tempo todo, gente. A gente tá envelhecendo, a gente tá lutando pra respirar, a gente tá lutando pra fazer todos os órgãos internos funcionarem. É uma grande disputa. Por isso que eu falo, choro e suspiro sempre são dados quando os momentos são ruins. Lógico que tem choro de felicidade, mas é aí a gente falando, olha, vamos sofrer de um jeito que é de um jeito legal. Porque no final é tudo puro, um grande sofrimento. E olha, é bem direto da minha fase milista aí. Isso daí. Agora, por fim, uma entrevista por o Hendrick Ribeiro. Então, o que aconteceu? Eu fui promovido ao RH, só que o Sovica, ele colocou o Corvica como meu patrão. Então, o Corvica teve a ideia. E se a gente colocar as entrevistas que o Hendrick vai fazer pra contratar gente nova, no ar? E aí, ele pegou aquela lei lá do LGBT, QIAP+, e ferrou tudo. Então, é isso que é o quadro. Esse é o novo quadro aí, que é o E-entrevista, onde eu faço uma entrevista de emprego pra uma vaga que as pessoas não sabem qual é. E eu, normalmente, também não sei porque eu tô entrevistando. Mas a gente entrevista. Então, tá muito legal. E nos próximos meses, vocês vão ver muita gente bacana. Inicialmente, o povo da taverna. E depois, convidados especiais. Taverna do Sovica por o Hendrick Ribeiro. Ó, eu vou falar. Uma vala. Não, tô brincando. Não é uma vala, não. É um lugar onde realmente a loucura acontece, mesmo porque existe uma força motriz pra essa loucura existir. Porque eu acho que tem gente que leva isso daqui a sério demais, e essa pessoa se estabaca. E eu tô falando de gente aqui que eu conheço. E tem gente que leva isso daqui na brincadeira demais e também se estabaca. Isso daqui não é pra ser levado a sério, mas também não é pra ser levado na brincadeira. O meio de tentar fazer isso acontecer sério ou brincadeira é uma enorme loucura. E isso que é a tal da loucura. É esse meio termo que a gente tá procurando. Então é isso que é, tá vendo? Felipe Pina por o Hendrick Ribeiro. O Felipe Pina, pra mim, é uma pessoa... É, vai ficar só nisso, tá? E por fim, não menos importante, o Hendrick Ribeiro por o Hendrick Ribeiro. Ser o Hendrick é como viver num liquidificador. É isso. É um grande liquidificador, silencioso às vezes, barulhento demais às vezes, mas que tá batendo várias coisas e ele vai colocando aquilo lá e sai sucos, vitaminas e coisas estranhas naquilo. Algumas digeríveis e outras não. Então o Hendrick é um grande liquidificador. Eu nunca tinha pensado nisso, que é uma boa resposta. E esse foi o último De Frente com o Wayne, que eu estive de frente comigo mesmo. É o Wayne De Frente com o Wayne. Olha, um grande nome com quatro. Enfim, se você gostou desse último episódio, e se você sentiu falta, ah, eu ensino a entrevista com tal pessoa. Gente, vem aí o Entrevista, o novo programa meu aqui dentro da taverna, onde eu farei o que já foi dito aí pelo outro E. Seguinte, o Hendrick aí. Aproveitando, deixa uma dica pro pessoal aí. Usem supositório. Servista. Enfim, galera, eu tô muito feliz com essa nova fase e eu espero que vocês gostem também desse novo quadro. Mas, nesse momento, eu só tenho uma única coisa pra dizer. Roda a vinheta.